O líquido tem o olhar de produtor. O Mumuzinho e o Xande, falando de São Paulo, é outro mundo, a gente não vive lá, não vou falar uma coisa que eu não conheço, mas aqui, o Mumuzinho e o Xande, eles produzem música com ouvido de cantor. O Lincoln, não, o Lincoln produz com ouvido de produtor, nem de músico. E o produtor, ele ouve para o mercado, ele faz para o mercado, ele é mais abrangente. Aí tu pega a mesma música, por exemplo, Pé na Areia, dá para todo mundo produzir essa fase. A do Lincoln vai se destacar. Vai atingir mais. Porque ele tem o olhar de produtor. O cantor geralmente faz para ele, do gosto dele. É igual o cara que faz arranjo, o cara do violão, faz a introdução de violão, na mixagem, empurra o violão, bota o violão na cara. Então o cara que é tecladista, lembra-me fazer a introdução, no solo do meio é ele, rola muito isso. O cara que é isento, o cara que é isento é difícil. É verdade. A minha época, a época que eu produzi, existiam três produtores só. Era eu, o Bira Vahí e o Adilson Vitor. Então a gente tinha... O mercado no Rio-São Paulo era nosso. Eu fazia Negritude, Grupo Raça, só para contrariar. O Bira fazia Molejo, Isalta Samba, Soeto. Tinha mais um que ele fazia. Bem, fazia esses três. O Adilson fazia o Catinguelê e o Caramentade. E tinha o Leandro. Só para cair. Não. Learte. Learte. Learte é bravo também. Puta que pariu. Ele fazia o Arte e fazia outros grupos também? O Leandro não, o Leandro só fazia o Arte Popular. Certo. Sempre foi ele? Sempre ele, desde o início. Pô, cara, eu não sabia disso não. O Leandro fazia os arranjos, as músicas, ele era o líder. Até hoje. Cara, o Leandro fez um disco, rapaz, acho que foi em Sá e Escola de Samba. Um disco que ele fez no teatro em São Paulo, cara. Você parece aí? Meu Deus do céu, que disco é aquele, cara? É uma obra-prima que aquele cara fez. Quer dizer, ele sempre foi genial. A genialidade do Leandro sempre se destacou. Tanto que ele, desde o início, sempre ele que produzia, ele que deu o jeito da Arte Popular de ser, as composições eram dele. E ele não fazia muita questão de cantar, não. Quem cantava, a maioria dos sucessos era o Márcio. Era o Márcio. Porque o negócio dele é música. Ele é muito musical, né? É. Assim, lembrava. Leandro, agora da nova geração, para mim é o Lincoln. O Lincoln é muito bom, né? Sem sombra de dúvida. O Lincoln está... Assim, porque você vê na concepção de mixagem, na concepção, assim, na posição onde fica o cantor, que o cantor ele bota no lugar, sabe? É difícil falar... Consegue arrumar a casa, né? Fala de olho fechado, mas é a mania minha. Entendeu? Entendeu? Ele bota o cantor aqui, bota o pessoal aqui, encosta aqui, aqui bota não sei o quê, ele faz o negócio, você fica aquela coisa bonita. O Lincoln é isso, o Lincoln é danado. O Lincoln é danado.